Estamos de volta. Nesta terça-feira, amanhã, haverá na CDL de Januária, Câmara de Dirigentes e Logistas, um encontro para ouvir a comunidade e empresários sobre o turismo no município e pensar ações conjuntas com o Conselho Municipal de Turismo para fortalecer o turismo na região. A realização é do Sebrae Minas, em parceria com a Prefeitura de Januária e o apoio do Circuito Velho Chico. Será das 9 da manhã às 11 horas na CDL. Todos os interessados são convidados.